Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver essa questão. Uma base tem fórmula MOH3. O elemento M pode ser enxofre, sódio, alumínio, cálcio ou chumbo? Bom pessoal, primeiro, as bases são formadas por um metal ligado ao grupo hidroxila. E dá para ser ametal? Dá para ser ametal também, mas a gente tem diametais. Importante para você saber, um grupo diametal que se liga à hidroxila para formar base seria o grupo amônio, o NH4+. Então pensa assim, se você tiver um metal ou o grupo amônio, ou NH4+, ligado a um OH, aí você está falando que você tem uma base. Esse OH sempre vai estar aparecendo quando você tiver uma base de arremios. Agora, lembre-se, existem outras teorias para bases. Existem as bases que são bases de Bronson-Lowry e bases de Lewis, que não precisam ter necessariamente a hidroxila aparecendo na sua estrutura. Então vamos lá, o primeiro. Enxofre, sódio, alumínio, cálcio ou chumbo? O enxofre é um ametal, ou seja, poderia excluir ele daqui. Só que sódio, alumínio, cálcio e chumbo todos são metais. E como que você vai saber qual deles que está ligado com esse OH aqui? Você vai olhar pela carga. Olha, o sódio, ele tem o símbolo químico Na, e ele está na primeira família da tabela periódica, na família 1A, que é a família dos alcalinos, dos metais alcalinos. A carga dos elementos da família 1A é uma carga de mais um. Essa é a carga dele. Segura a carga aí e já já a gente volta na base ali. O alumínio, ele tem o símbolo químico AL. A família do alumínio é a família 13, é o grupo 13, ou família 3A. A carga da família 3A é 3+. Temos o cálcio. O cálcio, ele é da família 2A da tabela periódica, que é o símbolo químico CA da família 2A, ou grupo 2. Ele possui, então, uma carga mais 2. Todos são metais, então todos vão ter cargas positivas aqui. Isso é normal, tá? Temos o chumbo, o PB. O chumbo, deixa eu primeiro escrever o nome dele, depois eu ponho o símbolo. O chumbo, ele já tem dois nox possíveis, tá? Ele é o PB. Não vai pelo nox de família, não. Ele tem nox variável. Ele pode ser, vai ter dois tipos de chumbo. O PB 2+, ou o PB 4+. A gente fala que é o plumboso e o plúmbico. É o chumbo 2 e o chumbo 4, tá? A hidroxila, esse OH que está aqui aparecendo, ele sempre vai ter uma carga menos 1. O OH tem carga menos 1. Se eu tenho nesse metal 3 OHs, a carga dos 3, das 3 hidroxilas aqui, ó, tá dando menos 3. Então, esse metal, ele precisa ter uma carga de mais 3, pra que no total dê 0 a carga. E por que tem que dar 0? Porque não tá aparecendo carga nenhuma aqui em cima. O composto químico não tá possuindo carga. Então, você precisa de um metal que possua carga mais 3. No caso, o alumínio. O composto correto seria, então, o hidróxido de alumínio, que é o AL, OH3. Ah, professor, então, se o sódio for fazer uma base, ó, vamos pegar o primeiro aqui. Ele formaria uma base com uma carga mais 1, ó, NaOH, só com uma hidroxila. Se o alumínio, eu já falei, né, que é o AL e o OH3, o cálcio, como ele tem uma carga mais 2, ele precisaria de duas hidroxilas pra fazer o hidróxido de cálcio. O chumbo, ele tem duas opções. Ele pode ser o hidróxido de chumbo 2 ou ele pode ser o hidróxido de chumbo 4. Tá? E como eu disse, pode ser o hidróxido plumboso, que é esse primeiro, ou o hidróxido clúmbico, que é uma outra nomenclatura. Bom, a alternativa correta, então, fica a que fala do alumínio, né? A letra C. E nós terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, espero que tenham gostado do passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios pra ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do curso, na descrição do vídeo aqui, você encontra os links dos nossos cursos. E se você precisar de aulas particulares de química, você também pode entrar em contato. Tem um WhatsApp do Estuda Mais, que é só pra isso, pra aulas particulares, e o contato dele fica aqui na descrição, tá bom? Eu desejo bons estudos e a gente se encontra em uma próxima aula. E aí Obrigado.